Oi pessoal, vou começar mais um vídeo para vocês, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem muito like para mim para estar me ajudando no canal, hoje é domingo, eu vou assistir a missa lá na igreja, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Hoje eu vou distribuir essa básica, tá? Cheguei em casa, eu mostro tudo para vocês, se vocês querem pessoal novo aqui no meu canal, que seja bem-vindo, fazer parte da minha família, tá bom? Vou ficar muito feliz, muito grato mesmo, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, tá bom? Compartilhem com seus amigos, me dê uma forcinha aí, tá bom? E bora para o vídeo! Então pessoal, aqui já estou chegando à igreja, vou mostrar para vocês o meu dia hoje de domingo, para vocês, espero que vocês gostem, compartilhem, me dê uma força aí no canal, tá bom gente? E hoje eu vou estar gravando aí, eu vou vir aqui na missa aqui hoje de domingo, né? Um dia abençoado por Deus, né? Aí eu vou estar gravando para vocês, então tá? Chegando aqui, ó, essa é a igreja aqui, estou mostrando para vocês, espero que vocês gostem, eu vou entrar, vocês têm a missa lá, depois eu falo com vocês. Então pessoal, ó, saindo da missa, que eu estava assistindo a missa, eu vou passar aqui na padaria aqui, comprar um pãozinho, para estar tomando café lá em casa, tá bom? Aí depois, né, se fala, vou mostrar o que que eu peguei na sexta para vocês, tá bom? Aí eu vou entrar dentro do mercado aqui, pegar um pão para fazer um café chegando em casa, graças a Deus, né? Estava muito bom a missa, estava ótimo de domingo hoje, viu? Estava uma benção hoje, a missa. Vou pegar o pão ali, vou pegar o pão aqui, ó, na parte da padaria aqui, tá bom? Daí vai se falando, vou pegar o pãozinho, uma mortandela aqui para fazer café, depois da missa, é uma delícia, né pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E aqui é tudo baratinho, as coisas aqui no hortifruti, aqui pessoal, ó, tudo barato, ó, tem laranja, o quilo está R$ 2,99, olha o preço do tomate aqui pessoal, R$ 4,99 nesse mercado aqui, são tudo mais em conta. Aí eu venho aqui comprar pãozinho que sai mais barato, né pessoal? Ó, essas foram as coisas que eu peguei lá na igreja, lá, ó, vem o trigo, vem o dois feijão, um macarrão, um pó de café aqui, ó, um óleo, um molho de tomate, um pacote de arroz. Já vai ajudar o bastante, tá bom? Que Deus abençoe quem doou. Olha pessoal, tá aqui minha geladeira, que vocês viram lavando ela, né, no outro vídeo. Aí, queimou ontem, queimou, parou de funcionar, começou a pingar água, aí fui ver, tá muito quente o motor, tô muito triste, agora tem que esperar o bolso da família para me receber, para me comprar no móvel usado. Mas Deus sabe de todas as coisas, que vai fazer muita falta ela para mim. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você esteja gostado, inscreva-se no canal, deixa muito like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.